Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike. Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal. E hoje, galera, eu quero trazer para vocês aí uma dica de loot, né? Para você que quer conseguir alguns loots aí sem pagar nada, né? Como vocês podem ver no vídeo aí, eu vou coletar um loot aqui, mano. E esse loot, ele é infinitamente infinito. Você só vai ter que seguir os passos aqui e toda vez voltar para cá e lutear. Já vou adiantar para vocês, ele pode dar tônico miraculoso, ele pode dar comida, né? Remédio, bebida, óleo de cobra, aquele que você usa para os olhos da morte. E entre outros, dá até dinheiro também. Não é muita coisa, mas é merreca. O tônico miraculoso é muito bom. O tônico miraculoso, ele reabastece toda a vida. E para você entrar, você vai ter que apertar Start, ó. E lá na última, você vai repetir ela. Beleza? Muito simples. Você repete ela e espera, né? Tem um tempo aí para loading, né? Para carregar. Assim que carregar, você aperta para achar a missão, né? Para entrar. Está procurando aqui. Bom, agora está carregando. É bem provável que ache. Achando a missão, galera, o que você vai fazer? Você só vai segurar a bola. E vai voltar, entendeu? Aperta a bola, né? Você fala segurar a bola aqui, a galera já entende errado aí segurar a bola. Se liga. Vocês vão apertar e segurar a bolinha. Que é para sair da missão, ó. Se liga, ó. Saiu. Beleza. Simples. E aí vocês voltam para cá, beleza? Sempre vai aparecer no mapa aí. Esse símbolo, H-Y, aí, ó. Ele sempre vai aparecer no mapinha. Só vocês olharem e ir em direção a ele. Não tem segredo. Vocês vão lá, ó. Já reabastecer ele de novo. E assim. É, o loot é aleatório, galera. Mas, mano, vale muito a pena vocês fazerem isso aqui. E para você repetir o processo. Opa. Tomei um coice aí, que é normal, né? Às vezes você toma um, dois coice aí. Dá uma afastada ou vai lutear outra coisa, entendeu? Que tem mais remédio, ó. Aí você volta para lá. Para o cavalo dar uma acalmada. Mas, se ele te matar com... Se ele te matar, galera, com os coice. É até melhor, mano. Porque depois ele não dá mais coice, entendeu? Demora mais para você receber outro. Deixa ele dar uma acalmada, ó. Vai lá e pá. Lute de novo. Vamos ver o que vai dar para nós aí. É, ó. Óleo de cobra, mano. E mais bebidas aí. É muito simples, galera. Agora você vai aqui, mano. De novo. Você vai procurar a missão. Você repete o mesmo processo, galera. E é GG, mano. Você pode ficar aí farmando lute. Até umas horas aí. Até para a galera que gosta de treta. Tem óleo... É... Óleo de cobra. Tem remédio. Tem tônico miraculoso. Tudo que você precisa com a treta aí. Para a galera que curte treta. Até para missões. Para você usar em missões. Beleza, galera? Muito simples aí. Lute secreto para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar. Se possível, comentar. E se não é inscrito, galera. Já se inscreva. Tamo junto. Eu vou nessa. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.